Música Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui rapidinho só para responder as dúvidas aqui que a Lohane, Lohane, Lohane Alcântara Lohane Alcântara mandou para a gente aqui falando que o cachorro dela está comendo cocô E é muito difícil eu dar o diagnóstico sem saber, porque as causas que fazem o cachorro comer cocô são muitas, são várias delas E uma das principais, eu já expliquei, tem outros vídeos aqui no canal explicando sobre isso também E uma das principais é que a maior parte das pessoas não dosam a quantidade de ração As pessoas pegam um tanto de ração, colocam no potinho e deixam lá a vontade para ele o dia inteiro E muitas vezes a ração que você coloca para o cão faz com que ele, talvez ela seja muito palatável, talvez ela seja muito gostosa E aí esse cachorro come ração demais, e aí quando ele come ração demais ele está eliminando nas fezes muitos nutrientes E aí ele fala, puxa vou preciso reabsorver aquele tanto de nutrientes que tem ali E aí as fezes saem, acabam saindo realmente com até gosto, até próximo da ração que ele já comeu E ele vai lá e quer comer aquela ração novamente, isso é uma das causas campeãs que fazem com que os cachorros comam cocô Já tem um outro vídeo onde eu expliquei também a respeito das atividades físicas Muitos cães às vezes comem também por conta de estresse, ele começa a comer o cocô Alguns filhotinhos adquirem esse hábito também porque eles veem a mãe dele comendo cocô quando ele é pequenininho Porque quando o cachorro só mama, só toma leite, ele faz cocôzinho, mas é aquele cocôzinho de leite Porque ele só digeriu o leite, aí a própria mãe vai lá e lambe aquele cocô e come aquele cocôzinho deles E aí alguns cães, por eles verem aquele hábito da mãe, ele começa a também querer comer o cocô Então tem diversos outros vídeos explicando detalhes sobre isso no canal Mas essa questão das pessoas não dosarem, não saberem quanto de ração dar para o seu cachorro Isso muda todo jogo, muda muito o jogo de deixar o cachorro comer as fezes Então experimente começar a dosar a quantidade de ração Quanto de ração o seu cachorro precisa comer? No verso da embalagem vem marcado a quantidade de ração que o seu cachorro precisa comer Eu não recomendo, eu não indico que as pessoas queiram fazer a alimentação do cachorro Ah, comprando aquela ração a granel, aquele tamborzão pesa na concha lá, duas conchas Um quilo, três quilos, quatro quilos Apesar de eu saber que muita gente, grande parte das pessoas da audiência do nosso canal Compra ração dessa maneira Vai lá na casa agropecuária e compra ração por quilo Coloca lá no saquinho e leva para casa Porque quando você faz isso, você não sabe quanto de ração você vai dar para o seu cachorro Aí você fica perdido e comenta aqui no canal Doutor, quanto de ração que eu dou para o meu cachorro? Não sei, não sei nem que ração você dá para o seu cachorro E às vezes nem você sabe que ração você está dando para o cachorro Então, sabe, tenham critérios Sejam mais seletivos na hora de escolher a ração para o seu cachorro Escolha uma ração de boa qualidade Compre a ração na embalagem fechada, na embalagem original do fabricante Para que você possa ter garantia sobre essa ração E coloque a quantidade recomendada pelo fabricante para o seu cão Se você deixar o pote lá à vontade o dia inteiro para ele Você está deixando uma tendência para que esse cão Acabe realmente comendo as próprias fezes Isso é algo que infelizmente tem muitas pessoas com esse tipo de problema Se você tem esse problema também, dá um joinha no nosso vídeo Comenta aqui embaixo Inclusive tem os outros vídeos que eu gravei sobre esse tema Tem um outro passo a passo, um outro vídeo onde eu falo passo a passo Como é que faz para você acabar com todas as possibilidades desse tipo de problema Vou deixar aqui embaixo, vou deixar fixado o primeiro comentário E também deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? O pessoal votou, disse que está gostando bastante desses vídeos Que eu gravo o vídeo mais rápido, mais papum Só dá o conteúdo, dá a informação, responde a dúvida E já era, então eu pretendo gravar mais vídeos Se você gosta desse vídeo também, dá joinha Comenta aqui embaixo que cada comentário que você dá Cada joinha que você dá Me ajuda a criar cada vez mais conteúdos para vocês Beleza? Então vem comigo e até mais Música 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 Música